Música Como não terás a fruta E em mim vou te avisar Que a fruta é muito boa E não é para te estragar É que os corredores da fruta Batalhar mais energia Brincas com a sabedoria Música Brincas com magia Por toda a E a fruta É que os corredores da fruta Boca é E a fruta É que os corredores da fruta É que os corredores da fruta Obrigado.